Fala pessoal, tudo bem com vocês? São Paulo voando, hein? Conquista a oitava vitória seguida, é 100% na Libertadores, 5 jogos sem sofrer gols, que loucura! Dani Alves de novo, hein? Jogou uma barbaridade, mas o Miranda e o Lisieiro também foram destaques. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Não foi uma apresentação brilhante, vistosa, como a dos outros jogos que a gente viu, esse São Paulo do Hernan Crespo, mas também a gente precisa entender o contexto do porquê isso aconteceu. Primeiro, porque os uruguaios do Rentistas se fecharam muito bem e impuseram mais dificuldades do que outros adversários. Segundo que a gente está falando de Libertadores da América e nenhum jogo é fácil nessa competição, mesmo na fase de grupos, em que muitas vezes o resultado é o que é mais importante. E não que o São Paulo tenha jogado mal, não é por aí que a banda toca. Eu quero dizer que o São Paulo já conseguiu tocar mais a bola, criar mais oportunidades com outros adversários do que nesta noite no Morumbi. Ainda assim, o time criou, desenvolveu, chegou ao seu gol no primeiro tempo, sofreu um pouquinho ali no segundo, quando mesmo com um jogador a menos, a equipe uruguaia que estava muito fechada, num ataque lá, numa espalmada do Volpo, quase ainda conseguiu o empate. Mas depois o São Paulo ainda teve forças para buscar o segundo gol. E teve dificuldades, tantas dificuldades para chegar ao gol adversário, que o Crespo teve que mexer até mais cedo do que se imaginava, teve que tentar dar mais mobilidade para o seu time, porque tinha jogadores como o Luciano e o Pablo mais posicionados na frente, até que ele tentou, com o Rojas, com o Vitor Bueno, com o Willian meio campista que fez estreia, não deu para avaliar muito bem ele, porque foram poucos minutos, mas para tentar mexer um pouco no sistema e chegar um pouco mais ao gol adversário. O Igor Gomes, que também entrou no segundo tempo, acabou cavando a penalidade cobrada brilhantemente pelo Reinaldo. Aliás, o Reinaldo tem se destacado na ala esquerda, como o Daniel Alves na direita. Impressionante o Daniel Alves. Eu até brinquei no meu Twitter lá, que ele vai dar umas 700 assistências até o fim da temporada, jogando na lateral, ou de ala, como queiram. Porque realmente ele tem uma visão de jogo muito periférica, quando ele está no lado do campo. Como meia, ele também conseguia, às vezes, encontrar um companheiro, deu as suas assistências, mas na lateral não sei o que acontece. Parece que ele conhece aquele latifúndio. E como diria o meu amigo Matheus Braga lá, estendendo a sua trena e dando aquele passe cirúrgico, milimétrico, com GPS, direitinho para o seu companheiro fazer o gol, foi o Pablo. O Pablo que faz os seus golzinhos importantes, gosta de marcar em clássicos, domingo tem, hein, contra o Corinthians, já vou falar sobre isso. e gosta de marcar em jogos decisivos, como foi nessa Libertadores. O Luciano que está devendo ainda, né? E aí pode ser que tenha a lei do ex-domingo, será? O Luciano que, pô, foi fominha, né? Uma hora que o goleiro vacilou, ele tentou resolver tudo sozinho, se ele tocasse de lado, o Pablo faria outro gol, com certeza. Mas o fato é que Daniel Alves crescendo na direita, Reinaldo na esquerda, e o meio de campo, precisamos falar do meio de campo. Vejam como o Benítez, nessa faixa do campo, em que ele funciona como cabeça desse tripé de meio campistas, ele funciona muito melhor, né? E eu gosto de ver o Benítez jogar, cara. Ele não fez, de novo, né? Não foi aquele melhor jogo do São Paulo, nem o melhor jogo do Benítez. Mas, cara, como é legal ver os movimentos desse argentino. Tem uma bola, cara, que a bola está chegando nele, ele já de prima toca para a área. E já consegue fazer um grande lançamento para o Luciano. No segundo tempo, mesmo sem espaço, ele consegue cortar e fazer um arremate, obrigando o goleiro a fazer uma baita defesa. De canhota, ele chuta. Ele consegue encontrar alguns espaços, e nessa faixa de campo, em que ele está mais próximo da área, eu estou fazendo isso porque, no último jogo, ele jogou com uma espécie de segundo atacante, né? Só ele e o Galeano ali. O Galeano, que também não é um centroavante. Então, o time ficou um pouco torto, assim, nesse sentido. Foi a única ressalva que eu fiz naquela partida. Mas o Benítez, como esse meia fazendo a ligação dos meio-campistas, dos volantes, com a ligação para o ataque, fazendo esse vai e vem, ali é onde ele rende. E os outros dois meio-campistas? Bom, aí você tem o Luan, que é um cão de guarda, que joga bem todos os jogos. E o Lisieiro. Vejam só o Lisieiro. Um ano e meio sem jogar. O cara sabe que já não se contava mais com ele. O grande problema do Lisieiro sempre foram as lesões, né? E também, em determinado momento, ele meio que, não sei, deu uma estrelada e tudo mais. Já não conseguia mais corresponder. Acho que o Igor Gomes sofreu um pouco disso também. Bom, aí você vê a mão do técnico, né? Que enxerga no Lisieiro. Como enxerga no Igor também, um jogador importante, que pode ser importante em vários momentos. Ele pode fazer essa função, inclusive, do Lisieiro. Mas o Lisieiro é um cara muito técnico, né? Um volante canhoto, que sabe sair pro jogo, que consegue combinar jogadas, que distribui o jogo com muita qualidade. O Lisieiro com confiança, com o treinador encontrando a melhor função pra ele, tudo tende a melhorar. Por isso que o Hernan Crespo tá sendo tão exaltado no São Paulo. Não é à toa. Ele chegou faz pouquíssimo tempo. E mesmo com um calendário de jogos tão atropelado, mesmo com o elenco, sabe? Com praticamente o mesmo elenco que ele tinha no ano passado, ganhou algumas peças bem legais. Mas mesmo assim, ele conseguiu fazer a sua imposição, o seu jeito de jogar, colocar cada jogador na sua função e a gente tá vendo o resultado disso. Fora a... Que pra mim sempre foi a grande característica do Crespo, tá? Porque quando a gente questionava se o Crespo daria certo no São Paulo, era pela sua curta carreira como técnico. Ele realmente tem pouco tempo. E tinha até então mais derrotas do que vitórias, embora o título da Sul-Americana com defesa e justiça. Mas o Crespo sempre me encantou pelo seu jeito de pensar o futebol. Porque o futebol é um jogo muito mental, né, gente? O André Apirlo já dizia isso. O futebol não se joga com os pés, se joga com a cabeça. Os pés são apenas instrumentos. E realmente, o corpo é um instrumento daquilo que você pensa aqui. E o Crespo tem uma mentalidade vencedora. Inclusive, colocaram na entrada do vestiário, né? A frase dele, né? Onde não chegarem as pernas, que se chegue o coração. Esse é o jeito do Crespo de pensar, de sentir, de se envolver com a partida. E ele tá conseguindo passar isso pro São Paulo, que não só tá desempenhando muito bem a sua qualidade de jogo, mas também tá muito competitivo. Tá muito envolvido, tá muito com alma, disputando o jogo. E isso era o que faltava muito no São Paulo do Diniz. Então, por isso que esse São Paulo do Crespo tá sendo muito bem elogiado. Tem a ausência aí do Éder, que tá machucado. Tem o Sara ainda, que tá se recuperando. O Arejuela também. O Léo hoje tava suspenso. Então, a linha de três ali tinha o Bruno Alves saindo pela esquerda. Acho que o Reinaldo perde um pouquinho quando o Léo tá, favorece muito mais. Mesmo assim, o Reinaldo não deixou de fazer um bom jogo e cobrou, como eu disse, um pênalti de uma forma brilhante, né? Ele realmente cobrando o pênalti a regaça, né? Onde ele chutou a bola, nenhum goleiro do mundo pegaria. E o Miranda no miolo da zaga, que é autoridade, né? O Miranda ali parece que, cara, joga de terno mesmo, né? Parece que assim, ele tá... Parece que ele tá caminhando, desfilando, distribui o jogo, como o Líbero ali. Esse sistema vai funcionar muito, vai favorecer muitos jogadores como o Miranda, como o Daniel Alves, como o Reinaldo. Enfim, acho que o São Paulo só tem a crescer. Não sei se o São Paulo vai sair da fila. Vocês me perguntam isso todos os dias. Mas tá fazendo tudo pra isso. Tá fazendo tudo o mais indicado, o mais correto, o mais necessário pra que isso aconteça. Só que se a bola não entrar na casinha, na final do campeonato, a coisa não acontece. Aí parece que tá tudo errado. Futebol tem dessas. Mas trazer o Muricy, trazer o Milton Cruz, trazer o Crespo, contratar pontualmente como o contrator, mesmo jogadores experientes, como o Éder, o próprio Miranda, mas ainda assim apostar na juventude, botar o Daniel na lateral direita. Cara, o São Paulo tem feito coisas que a gente tá vendo, né? São oito vitórias seguidas, cinco jogos sem sofrer gol, 100% na Libertadores, já tá classificado pras quartas do Paulistão. Vou dizer mais o quê? Tá aliando resultado, desempenho, competitividade, plasticamente, até um futebol interessante, resta, claro, espantar alguns medos. Por isso, a minha chamada. Que venha o Corinthians, que venha Itaquera. Porque dentro desses fantasmas que o São Paulo precisa exorcizar pra sair da fila, pra voltar a ganhar um título e que comece pelo Paulista, com o Palmeiras aí praticamente fora, o Corinthians nessa fase ruim, o Santos também complicado, o São Paulo é o favorito pra ganhar o estadual e precisa ganhar. E precisa ganhar clássicos. Como tá ganhando, como já ganhou do Palmeiras. Ano passado, quebrando o tabu do Allianz Parque, esse ano também no Paulista, que não ganhava há muito tempo, e mandando no jogo, que volte a vencer clássicos e a ganhar o estadual. E tudo começa por espantar o fantasma de ser eliminado em mata-mata e vencer o Corinthians em Itaquera. Que é algo que nunca aconteceu. E que se tem um momento pra acontecer, é agora. Porque todo mundo diz que o São Paulo treme quando entra lá. E é verdade. Porque o São Paulo sofre. Muitas vezes tá numa fase melhor, como foi ano passado, com o São Paulo do Diniz, líder do campeonato, o Corinthians lá mal, gol do Davó. 1x0. Foi do Davó? Não, acho que foi do Leonatel. O Davó foi contra o Inter. Mas enfim, o Corinthians venceu por 1x0. E o São Paulo tava muito bem naquele momento. Então, esse fantasma tem que exorcizar domingo. Pra que a confiança nesse time, ela siga elevada e ela seja ratificada. Clássico, estadual, mata-mata, aí ganha corpo. Se hoje o São Paulo teve dificuldades, foi por conta do adversário mais fechado, por conta de uma competição mais difícil, que é a Libertadores. E mesmo assim, venceu e venceu por 2x0. E emendou a oitava vitória seguida. Mas, eu sei que o torcedor tá de olho no domingo. E aí? O que vai dar? Comenta aqui embaixo, inscreva-se no canal, eu volto na próxima. Tchau! Tchau!